Olá nossos lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar da terceira temporada de Elite porque finalmente a Netflix divulgou o trailer oficial da terceira temporada que estreia dia 13 de março na Netflix e trouxe aí finalmente quem é um novo assassinado dessa temporada e também acabou confirmando algumas teorias que as pessoas estavam discutindo na internet a gente vai falar delas aqui, mas também eu convido vocês a assistirem o vídeo de primeiras impressões porque a Netflix já me concedeu dois episódios, então vai sair na sequência desse vídeo aqui espero que vocês gostem, então olha, se não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades em primeira mão pra vocês o trailer demorou pra sair, mas finalmente trouxe novas informações da terceira temporada de Elite que traz aí um novo assassinato eu já tinha comentado que essa terceira temporada iria trabalhar com essas questões desse novo assassinato mas que eles também iriam sofrer as consequências ainda do primeiro em meio de todas essas questões da faculdade e tudo mais mas o que eu não imaginava é que eles iam mostrar nesse trailer quem é o novo assassinado que é o Polo, o que faz sentido já que ele tinha todo aquele envolvimento as pessoas não aceitaram muito bem ele ter voltado eu já tinha comentado isso por causa das imagens promocionais inclusive esse trailer mostra aí que o momento que eles estão olhando meio estranho é porque o Polo chega ali na boate inclusive a gente também vê a possível arma desse crime que era o pedaço de cima da garrafa em certo momento do trailer a gente vê o Omar servindo, abrindo essa garrafa afinal ele trabalha ali na boate mas que provavelmente como todo mundo estava numa confraternização que eu acredito que seja pro final do ano aí deles todo mundo acabou bebendo dessa garrafa então tem a impressão digital de todo mundo mas tem alguns detalhes nesse trailer que acabam confirmando algumas teorias que as pessoas já estavam falando conforme foi divulgando essa terceira temporada a gente vê que vai ser um ano com muitas festas mas também com muitas drogas lembrando que a mãe da Rebeca é traficante e o Valério também sempre teve um envolvimento de drogas tanto que em certo momento do trailer a gente vê ela mostrando um saquinho de cocaína o Valério tá sem camisa mas o Valério sempre foi a pessoa que trouxe as drogas pras festas então como teve toda aquela questão no final da temporada com o pai dele que ele expulsou ele de casa a gente pode perceber que ele tá aí nessa temporada alguma coisa aconteceu então pode ser que ele se envolva aí com o tráfico justamente pra se sustentar, assim, depender do pai e outra coisa que eu não posso deixar de falar é a amizade da Nádia com a Lu a gente vê a Nádia abraçando a Lu aí eu fico muito curiosa pra saber como que essa amizade vai crescer até porque muitas pessoas já tinham achado super estranho ali nas imagens promocionais elas juntas e ficou se questionando eu quero entender como que essa amizade vai acontecer também tem rolado uma especulação de que o Under poderia ter alguma doença porque ele aparece, inclusive no trailer, de cabelo raspado e também depois com o cabelo mas outras mudanças também vão acontecer nessa temporada como, por exemplo, esse casal que a gente chipa tanto que é o Samuel e a Carla eu tenho uma sensação que ele tá se aproximando pra saber sobre a verdade do polo porque, querendo ou não, a Carla tava toda envolvida no assassinato da Marina ela encobriu tudo, mesmo que o polo seja o assassino até porque o Samuel sempre foi o mais interessado em querer limpar o nome do irmão dele então eu acho que essa aproximação aí pode não ser tão verdadeira até porque a gente vê a Carla com o Yerai nas imagens promocionais a gente já tinha visto ele com a Carla indo pra essa festa final até porque eles estão com a mesma roupa é algo que provavelmente o relacionamento deles vai crescer ao longo dessa temporada até pra própria Carla se distanciar ali do Samuel e também parece que o Samuel vai ter um romance aí com a Rebeca já que a Rebeca beija o Samuel no trailer mas pode ser que ela sofra por ele também porque em outro momento a gente também vê a Rebeca ficando com o Valério então pode ser que talvez essa aproximação do Valério com a mãe dela acaba fazendo com que ele se aproxime mais e tenha um lance já que possivelmente a Rebeca pode se sentir rejeitada pelo Samuel até porque nesse trailer aparece o Samuel meio que indo pra cima batendo no Valério o que pode sugerir que ele fique bravo com toda essa questão da Rebeca e o Valério que aparece ele se pegando ali em certo momento do trailer ou também com relação a esse relacionamento do Valério com a mãe da Rebeca as complicações que pode acabar causando na vida dela mas em certo momento do trailer a gente também vê a Rebeca conversando com a Carla deu um feeling aí que pode haver um interessezinho então será que seria o retorno do Trisal? resumindo, meio que todo mundo vai se pegar aí nessa temporada é basicamente o vamos lamber todo mundo quem pegou a referência? e falando em Trisal, tem um que tá confirmado aí nesse trailer que é o Polo, a Kai e o Valério é interessante ressaltar essa parte porque alguns fãs já tinham criado algumas teorias com relação ao pôster como que cada um tá ali separado e o que isso poderia significar pro enredo então por exemplo, a gente vê o Polo aí sozinho, sentado e ele é o único que tem uma letrinha com sangue que sugeria ele ser morto e de fato esse trailer confirma que ele tá morto assim como a gente também vê a Kai ao lado do Valério então a gente tem que entender melhor o que vai acontecer pra essa aproximação já que ela tava toda convicta ali com o relacionamento dela com o Polo e da mesma forma que a gente sabe que a Carla gosta de um Trisal o Polo também tava envolvido no Trisal da primeira temporada ele também curte um a gente também vê o Samuel, a Rebeca e a Carla é interessante a gente ver nesse pôster que tem uma aproximação do Samuel com a Rebeca mas a Carla tá ali também então pode ser que ela seja um pivô pra essa relação então que de fato tem o Trisal que eu tô especulando aqui e a gente também vê o Malick do lado da Nadia tanto que nesse trailer aparece ele dando um anel de noivado pra ela o que confirma mais ainda toda essa separação do pôster já que alguma coisa vai acontecer entre ela e o Guzmã e o Guzmã parece estar bem isolado ali também que nem o Polo, mesmo que ele esteja envolto de pessoas ele tá sozinho ali na letrinha do pôster o que sugere que ele fique muito envolto em toda essa questão do assassinato da Marina já que ele descobriu que foi o Polo a gente vê no trailer ele falando que nunca vai perdoar o Polo e esse trailer também sugere que ele seja o assassino porque por mais que ele seja o único chorando aí no trailer ele é o único que tá com sangue nas mãos então é como se o trailer contasse pra gente que é ele que tem o sangue nas mãos desse assassinato e no final do trailer a gente vê a Lu falando que ela viu quem assassinou e aí ela olha com uma cara de quem não quer contar é interessante a gente observar isso porque faria sentido que ela estivesse protegendo o Guzmã porque mesmo que eles não estejam juntos eles tiveram uma história e é compreensível ele querer vingar a morte da irmã mas ela também fala que todos acabaram se tornando uma família por causa dessa história meio que um protegendo o outro e tudo mais então pode ser que seja qualquer um ali já que todo mundo é uma família mas eu realmente acredito que o grande assassino aí dessa temporada seja o Guzmã e por isso ela tá meio protegendo ele ali no final e faria sentido já que supostamente ele estaria vingando a morte da irmã dele são muitos detalhes que a gente fica louco pra conferir logo mas a gente realmente só vai ter certeza disso na estreia da terceira temporada de Elite que é dia 13 de março e mesmo que a Netflix tenha me disponibilizado esses dois episódios eu convido vocês a assistirem ao vídeo de primeiras impressões que sai já já aqui no canal porque é bastante complementar com as informações desse trailer e é lógico, não vai ter spoilers fica tranquilo que até aí a estreia a gente ainda vai falar bastante de Elite mas deixa aí nos comentários teve mais algum detalhezinho que você reparou e eu não falei aqui vamos discutir bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau tchau